Olá pessoal tudo bem? Quem fala aqui é o Paulo. Estou começando agora mais um vídeo aqui no canal do jogo Crash Bandicoot 4 It's About Time. Vamos agora jogar mais duas fases no jogo aqui. Deixa eu só conferir quais são. A minha luz está apagada aqui. Temos aqui no jogo a próxima fase seria essa até eu falei né Crash chegou muito complicada essa fase aqui. Agora só tenho que ver com que personagem que eu vou jogar. É com a Coco mesmo né. É com a Coco. Eu estou dando uma olhada aqui na minha programação por isso que eu tô demorando um pouco para falar. Então vamos então jogar essa fase. Essa skin é com essa skin mesmo né. É com essa. Eu não tô lembrado mas vamos jogar com essa. Eu apesar de eu não ter gostado tanto dela né. Deixa eu ver as outras aqui. É não desbloqueei muito das outras né. Tem essa daqui que é de pirata né. Da Coco de pirata. Caça o tesouro. Eu tenho a Neon e tem as outras duas aqui que eu ainda não usei. Como tem poucas skins desbloqueadas então eu vou novamente com a Neon. A próxima fase vai ser com Crash mesmo. Então aí com Crash a gente dá uma olhadinha nessas skins se tiverem mais. vocês vão perceber durante essa fase aqui porque que eu acho ela muito ruim. Para começar esse visual visual dessa fase aqui ela lembra muito o visual que nós temos uma foto que vazou um tempo atrás da do jogo Crash Landed. Estava tentando lembrar até quando eu olhei assim o início da fase eu olhei assim eu fiquei pensando acho que esse início aqui eu já vi. E aquelas caixas de ferro com aquela uma caixa de madeira no topo ali e as caixas em volta lembra muito a fase de gelo do Crash 2 né. Tem inclusive aqui que escorrega também ó. Uma lama aqui. Eu acho que é uma lama isso aqui né. É como a gente está em outro outra dimensão, outro planeta sei lá. Pode ser outro tipo de coisa aqui né. Nossa ela não quer subir não. Aqui ela escorrega escorregam no ar também quando estão em lugar escorregadio assim. Aliás essa fase aqui eu não vou nem esforçar para destruir as caixas todas porque essa aqui é muito difícil de fazer isso. Vocês vão entender no meio do caminho porque que ela será tão difícil. Aliás tem essas estrelas aqui no chão ó. São inimigos ó. Mas dá para derrotar. Só que estão no chão né. Então difícil de ver. A parte chata já começa aqui ó. Eu tenho que pular em todas essas tatarugas voadoras aqui para atravessar para o outro lado ali. Porém tem uma caixa lá no cantinho esquerdo ali ó. Não sei se dá para chegar lá também. Olha já morri. Muito longe. Eu não tenho boas memórias dessa fase aqui não. Aliás as próximas fases vão começar a ficar piores né. Essas daqui por exemplo ó. nem lembrei dessa estrela aqui. Ai como é que ele está movimentando. Olha lá. Não dá para chegar lá. Tem que pegar. Ficar voltando assim ó. Primeira vez que eu chego aqui. O problema agora é. Ah não. Dá para voltar sim. Eu não sei se essas tatarugas permanecem voando. Só tem que ficar toda hora trocando. É. Então acho que elas permanecem voando. Agora destruí todas as caixas aqui. Eu garanto que eu não vai conseguir não. Porque tem uma parte aqui que é com veículo também. Tipo veículo né. só para justificar um pouco porque que eu creio que eu não vai conseguir. O nosso veículo aqui não é o polar ó. É tipo um dinossauro sei lá. Como é que é um outro planeta né. Não sei que animal é esse aqui. Essa parte assim que é chato ó. Já perdi aquaco. Ganhei outro. E não fiquei invencível aqui. Essa parte aqui que é ruim. Nossa eu achei que fosse cair ali. Essa outra parte aqui é horrível também ó. Aí ó. Nem destruí a caixa ó. Para piorar. Bom aqui tem uma plataforma ali de caminho da joia azul. Ah perdi justo a de vida. Ah mas estou com 99. Ah se eu tivesse com dois aqua. Ah não é que eu não peguei a joia azul. Tá certo. Mas o caminho da joia azul aqui ela lembra muito. É. Aliás. Acho que ela não é uma das que lembram outros jogos. Que nem aquela da joia amarela que lembra muito do. A High Road né. Mas ela é tão chata. É chata. Difícil. E assim. Pelo jeito só tem caixa também. Eu não vou me esforçar para mostrar isso. Porque eu creio que tudo isso que eu estou falando. Você já tem visto em outros canais aí. Que já tem detonados. Já tem gameplays com os 100% dos jogos. Até mais de 100 né. Os jogos chegam até 106%. Que é uma coisa que eu acho que não vou chegar a ver. Ah tem uma caixa de madeira lá no cantinho também. Ah mas eu não vou me esforçar não. E essa parte é chata hein. Olha consegui. A sorte é que tem ali também. Aliás. Esse bônus aqui. Eu buguei bastante as primeiras vezes. Demorei para acertar. Ah não. É aqui mesmo. Porra. Que droga. Apesar eu ir fazendo besteira. Consegui. Consegui terminar o bônus de primeira. Milagre. O que vai estar acontecendo? Aí eu venho aqui e morro. Quando eu não consigo assim. Dá um nervoso. Ih fiquei invencível. Agora que eu fiquei invencível eu não posso pular aqui. Tem caixa lá no alto ó. Se não fosse tão alto. Opa. Fogado. Ae. Primeira joia ainda. E a joia escondida eu ainda não encontrei né. Só para constar ela não fica no caminho da joia lá. Azul. Que eu não consegui abrir ainda. Vai ficar em outro lugar. Só tenho que lembrar aonde. Ah. Tinha alguma coisa ali em cima é isso? Que idiota. Usei antes. Para de escorregar. E agora? Ufa. Quase. Ah não. Tava perto da fita. Mas eu já tinha morrido uma vez. Tava perto da fita. Mas a fita está bem longe aqui. Tem uma caixa lá no topo. Só assim para destruir. Tava perto da fita. 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 Aff, tem essa descida aqui, eu não lembro dela. Aqui a câmera ela se movimenta de uma forma muito estranha. É, não deu não. Aí não dá para prever que tem uma descida ali. Ixi, mano. Ah, a caixa perdeu. As duas, né? Mas não adianta muito porque a parte da joia azul lá tem caixa. Aí não perde a outra lá. Ah, que coisa! E a aceleração desse bicho aqui é meio ruim de funcionar. É o que eu já tinha falado acho que com o polar lá aqui. A gente aperta o botão para acelerar e a aceleração demora para funcionar. Ah, peguei, ó. Eu só recuperei uma vida. Ai, tchau. Acho que eu estou terminando a fase. Onde que eles puseram as caixas? Plataforminha de nada ali. Ah, essa parte eu morria direto. Que é a parte final mesmo aqui. Por causa... Olha o espacinho dessas plataformas. Plataforma no caso porque as tartarugas estão carregando, né? Ai, 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 ai. Posso ir reto ali. Só me trola ali aqui. Grandalhão lá. Olha lá. Só me engana. Tenta aí pelo meio. Ah, achei que eu não fosse conseguir. Ah, achei que eu não fosse conseguir subir ali. Parece que eu penso assim, por que que existe isso? Eu apertei o botão de pulo antes. Demorou para funcionar. Terminei a fase, mas... Muitas mortes, né? Duas joias só. Nossa, que bexame. É difícil. Muito chata demais essa fase, gente. Muito chata. Então assim, é complicada, mas assim... Muitas fases são bem difíceis aqui, mas tem algumas que são difíceis e chatas. Ser difícil é uma coisa. Pode ser até... Difícil, mas pode ser divertida. Mas tem umas que são difíceis e chatas. Bom, vamos agora para a próxima fase. Vamos enfrentar o... Entropy, né? Não, só um Entropy. Agora são dois. Agora a skin do Crash que eu vou jogar é essa aqui. O que foi, heroína? Não deu conta sozinha? Solta ela! Quando eu matei os amigos dela, os gritos que ela deu foram perfeitos. Hã? Deliciosos. Não! Vamos deixar interessante. Oferecer uma oportunidade. Vamos ver como vocês se viram, hein? Grupo! Hã? Huh? Hã? Acorde. Sigam. Bom, vamos lá. Eu lembro que dá alguma coisa pegando suas... ...bumpas aqui. Carreira, carreira, carreira só. Quando digo todas, são todas as coisas. É assim que as coisas vão ser, pra sempre. Arbor, arbor, arbor pra cima de mim. Quebrar, quebrar, quebrar os nossos ciclos em mim. Pera que eu to tenso aqui porque eu... Lembro que eu nunca consegui tudo. Realmente não consegui tudo. Eu sei o que acontece pegar todas. Difícil. Bom, aqui tem que passar de uma plataforma a outra, já da pra saber, né? Ai, não deu. Tentando fugir dos ataques dos Entropy. Elas são tão elegantes. Tantas patinhas pra arrancar. Hum, tudo bem. Deixa se vai dar agora. Agora foi. Agora vou mudar de... Máscara. Ah, velho. O ruim é que essa máscara é finita, né? A habilidade da Kupunawa. Ah, não funcionou de novo. Podia virar em torno do cenário, né? Não ficar um cenário fechado só no meio. Já que acabou a habilidade que apertar novamente pra ativar de uma vez, não ativa. Ah, ah, sem virar lata achando o caminho de casa. Esse é o seu fim. Ativem os lasers de segurança. Ah, não funcionou duas vezes seguidas. Parabéns. Bem, tá certo isso, hein? Agora tem que ficar de olho nos ataques dos dois. Os dois estavam atacando na verdade, né? Só que... Eu só via um ataque até agora. Ou era só um que estava atacando? Nossa! Meu... Uma coisa que era muito importante, né? Um, o mais um espetáculo. Um, estando-o. Um, estando-o. Um. Um. Um, estando-o. Um. E agora eu tenho que me preocupar com o ataque do entrope masculino. Tem entrope mulher e tem entrope mulher que tá nesse campo de força atrás de mim. E o outro entrope que tá me atacando pela frente, mas essa bolinha dele tá aparecendo repentinamente aqui também. Ah, era pra pular só. 80 vidas. Coleciona as vidas pra perder todas no chefe, né? Acabou. Maldição, Bandicoots! Conseguimos! É, conseguimos. Qual o problema? Não deu conta de uma tarefa tão simples como essa? Entenda, eu não preciso mais da nossa... Cara feia! Aliás. Pois bem, vamos tapar esses buracos. Ohhhh! Ah... É... Agora que resolvemos tudo, podemos te levar aonde e quando quiser. Depois do descanso. Por enquanto, só posso nos transportar para a capital culinária do universo. Cidade Neon. Nathus. É isso aí, abrimos uma nova dimensão. Vamos dizer que a gente derrotou os tropes, só que a história ainda não terminou, tá? Então temos algumas coisas ainda para ver. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Apesar de eu ter morrido muitas vezes, atalhou 80 vidas só. É bastante, né? Mas para o jogo aqui, para o que vem pela frente, 80 não é suficiente. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim do vídeo. E nos vemos então no próximo. Deixem aí o like, se inscrevam, compartilhem, comentem. O que vocês quiserem aí. Até mais então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.